Fiz uma atualização sobre o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB, disponibilizando os períodos de cada lançamento ao mar dos submarinos que estão nesse projeto, inclusive sobre o submarino Álvaro Alberto. Algo que eu não informei na matéria é que a montagem do protótipo do reator do submarino nuclear teve início no final de outubro. E se você deseja ver o vídeo na íntegra e saber um pouco mais sobre este dia e as informações sobre a construção do protótipo, não deixe de ver o vídeo do canal da Marinha do Brasil no YouTube. Para facilitar, estarei disponibilizando o link na descrição do programa lá no nosso canal do YouTube. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas e cuidando da nossa gente. Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.